As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz Padroeira, de um povo a lutar. A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa, que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Ele disse, sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que eu sou. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Amado irmão, amada irmã, proclamamos hoje a beleza da narrativa da paixão narrada por São João. Nos capítulos 18 e 19. Recordemos-nos que ao proclamar a paixão e a morte do Senhor, nesta liturgia bonita da sexta-feira santa, no silêncio que deve tocar nossos corações e nossos ambientes, é para ecoar a verdade da nossa fé. A fonte onde nós precisamos beber, o sentimento que precisa nos banhar, para que nós possamos viver autenticamente a nossa fé. E vivendo a nossa fé, nós possamos de verdade viver a grandeza deste mistério, traduzido na força do nosso amor a Deus e do nosso amor aos irmãos. Vale aqui a recomendação que São João Crisóstomo, numa de suas catequeses, faz. Ele diz, Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Nós somos chamados a compreender a mística profunda do mistério da paixão e da morte do Senhor, para sermos capazes, não apenas com a inteligência, mas com a força do nosso coração, a participar das riquezas restauradoras, salvíficas e redentoras da sua paixão e morte. O Senhor nos convida, portanto, a participar deste mistério, quando, numa das cenas do Evangelho, o evangelista João narra que perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. E ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. E o discípulo daquela hora em diante acolheu-a consigo. Compreendemos, portanto, que esta cena insere o discípulo amado, insere, na verdade, a cada um de nós nesta nova comunidade que nasce deste mistério e que só permanece autêntica na medida em que o vive e é fiel a ele, na medida em que o conserva no fundo do coração para guiar condutas, jeito de ser e atitudes na direção deste amor. Por isso, amado e amada de Deus, estamos hoje convidados a escutar o Senhor dizer que tudo está consumado. Porque Jesus, sabendo que tudo estava consumado para o cumprimento da Escritura, disse, narra o evangelista, Tenho sede. Deram-lhe numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era a Páscoa, a nossa Páscoa. O caminho nosso para um novo tempo, para uma nova vida. O convite que hoje se renova e que é preciso para escutá-lo profundamente ecoando em nossos corações o silêncio amoroso de contemplar a dor do Senhor. Dor que é nossa dor, dor que é também o nosso sofrimento, nossa luta e a oferta oblativa que nos resgata do pecado e da nossa frágil condição humana, colocando-nos em condições de viver a beleza da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Que o silêncio deste dia, cultivado nos atos de piedade, na confissão, na oração, ajude-nos a vivenciar este grande mistério e tocados no mais profundo do nosso coração, nós possamos viver a experiência do amor de Deus na Páscoa que somos chamados a celebrar. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que sabemos precisam de nossas orações, por aqueles que nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos também a obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, A benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.